Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem graças a Deus, na verdade tô mais ou menos, tá? Eu tô mais ou menos, vou conversar pra vocês, tô um pouco gripada, é uma gripe que não me deixa, tá me irritando muito. E aí no meio do vídeo eu vou estar tossindo, vocês vão perceber, ou não, porque eu vou cortar tudo, né? Eu vou deixar essa coisa rolando pra vocês. Mas, sério, tô ruim. E aí, querendo ou não, eu tenho que tá aqui produzindo conteúdo pra vocês, mesmo com gripe, e eu falo, não, isso é pra lá, gripe bagaceira. E eu me ponho aqui à disposição pra estar gravando vídeo pra vocês, porque eu amo vocês, eu tô aqui por vocês. E mesmo que pareça, às vezes, que não, porque eu sei que tem muitas de vocês que se sentem desprezadas, às vezes. Eu amo todas vocês, pelo amor de Deus, eu nunca pensei isso, tá bom? Eu tô aqui pra vocês, mesmo em qualquer situação. Meu ar resolveu fazer barulho também. Enfim, hoje eu vim gravar vídeo de comprinhas, não vou ficar enrolando muito, tá? Também não quero que a gripe piore. Então, bora rodar a vinheta e conferir as comprinhas de hoje. Bem, gente, vamos conferir as comprinhas de hoje, porque eu já nem falo dos últimos tempos. Porque, ultimamente, eu venho comprando muito, aí eu venho mostrando vários vídeos de comprinhas, vocês já estão enjoadas de ver por aqui. Mas, eu acho que essas serão as últimas desse mês, porque, assim, acabou, né? Não tem mais o que fazer, não tem mais o que tirar a vinheta pra estar comprando tanta coisa. Então, eu peço pra vocês deixarem o like nesse vídeo, porque ela tá me ajudando, que é uma pessoa louca, consumista, vocês já sabem disso, não é mesmo? Então, eu vou começar logo pra não ficar muito enrolation, que era um vídeo mais de boas, pra vocês assistirem. Eu vou começar com essa peça aqui, que eu mostrei já pra vocês no vídeo de Luxo Improvador da Pernambucanas, que já tá aí no canal, já saiu este mês, porque, se você não sabe, estamos tendo vídeo todos os dias nesse canal, às 18 horas, de segunda a sábado, e ao meio-dia no domingo. Então, minha amiga, já bate ponto nesse horário aqui pra não perder nada, tá bom? Inclusive, saiu esse vídeo de Luxo Improvador da Pernambucanas. E, nesse vídeo, eu compartilhei com vocês um lookinho com essa peça aqui, ó. Que é uma camiseta básica, masculina. Eu dei várias dicas de como usar peças masculinas nesse vídeo também, porque tinha camisa. Eu peguei tamanho P, eu paguei R$15,90, tá? E por que que eu comprei? Porque eu achei que vestiu bem. Depois, editando o vídeo, eu vi que vestiu bem. Eu gostei bastante, aí eu voltei pra pegar, olhar, ou melhor, eu peguei no dia mesmo. Ela tem essa estampa, assim, de folhagens. E tem essa gola redonda, a manguinha comprida, assim. Comprida não, curta, né, como camiseta. Fundo preto. E eu gostei muito, porque eu posso usar, assim, no meu dia-a-dia, por dentro de calça. Por exemplo, ó, eu tô com esse blazer verde. Eu coloco aqui, ó, gente, imagina ela aqui por dentro da calça. Fica super estilosa, eu coloco os colares aqui. Tá vendo? É muito legal, eu gosto. Inclusive, sai muito mais barato que camiseta feminina, né? R$15,90. O tecido é muito bom, só é mais alongado, assim. Então, eu saio tudo pra dentro, fica aquele volume um pouco atrapalhando ali. Mas aí, eu acabo usando calça jeans, vai ficar de boas. Calça jeans não marca tanto. E atrás ela não tem estampa, tá vendo? Que mais que eu tenho pra dizer? A marca, marca, marca é ID. Não sei que marca é essa. Eu sei que é tamanho P, como eu falei, tá? Porque é da seção masculina, então eu acabo pegando menorzinha pra poder servir. Eu vou deixar aí algum cantinho da tela, acho que aqui, eu provando pra vocês verem como que ela fica no corpo, tá? É muito bonita, vale a pena. Se eu não quiser provar ou tiver foto ou alguma coisa, eu vou deixar mostrando pra vocês, pra vocês verem como que fica. Então, eu peguei baratinha, foi uma das primeiras compras aí nesses últimos tempos, da Prabucantes. Aleatoriamente, aqui da minha cidade também, eu comprei numa farmácia essas prisilinhas. Eu tô muito viciada em prisilinhas, já falei pra vocês. Principalmente essas metalizadas, inclusive foi uma das minhas favoritas deste mês que passou. E eu comprei mais, foi isso. Eu comprei essa daqui porque eu tava comprando umas maiores. E como eu tenho pouco cabelo e eu gosto muito de prender assim, ó, só um pouco, eu queria uma menorzinha. Então, eu comprei essa daqui, que ela é muito linda, cravejadinha, tá vendo? Assim, toda trabalhada na textura, dourada. E é uma piranha, eu chamo de piranha, tá? Mas tem gente que chama de prisilha, enfim. Comenta aí, como que é chamado isso aqui na cidade de vocês? Eu quero muito saber. Aqui eu chamo de piranha. E eu conheço muita gente que chama de prisilha. Ela é bem bonitinha. Eu acho que eu paguei R$7,50 nessa aqui, eu fiz R$7,99. Isso. E aí, aproveitando que eu tava lá na farmácia, eu comprei essa outra aqui também, que é um kitzinho. Eu paguei R$10,00 nessa daqui. Vinha duas assim, ó, tá vendo? Iguais, tá? Douradinhas também. Menorzinha, redondinha. Essa daqui tem um formato diferente. Também cravejadinha, texturizada aqui. É uma piranha. Só que ela é menor. Então, pra prender um pouco menos de cabelo, já usei várias vezes essa daqui. Aquela ali eu não usei tanto ainda, mas essa aqui eu já usei várias vezes. Achei que super valhou a pena. E ela vem um kitzinho com duas, por R$10, ok? A dica nessa comprinha é pra você comprar em farmácia, que sai mais baratinho. Eu vi numa loja específica, era R$30,00, tá, gente? Então, na farmácia é mais barato. Bem, basicamente, minhas comprinhas são C&A, Zara e Renner, tá? Vou compartilhar agora essa fase pra vocês. Tá bem bagunçado, gente. Mas eu vou começar compartilhando a comprinha da C&A, tá? Que tem algumas pecinhas que eu comprei e eu queria muito compartilhar. Lembrando que da C&A eu tenho o código de consultor, então eu vou deixar aparecendo aqui do lado pra vocês. Também vou deixar na descrição, que aí você copia e vai direto na loja comprar as suas coisinhas usando o meu código de consultora. Esse código de consultora vai te dar menos 10% nas suas compras, tá bom? Acima de qualquer valor. Lembrando que é Andréia Kelly maiúsculo no código de consultor. Então eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês. É só colocar lá naquele código de consultor, meu nome completo maiúsculo, e você vai ganhar menos 10%. Olha que legal. E o mais legal ainda é que se você nunca fez suas compras no site da C&A, você pode fazer seu cadastro com seu CPF, né? E ganhar 20% de desconto usando o cupom de desconto no Minha. E aí você coloca no código de consultor Andréia Kelly maiúsculo. E aí você vai ganhar 20% de desconto, entendeu? Então façam isso. Coloca lá no código de consultor Andréia Kelly maiúsculo. E depois, no cupom de desconto, você coloca o Novo Minha. E aí você ganha 20% de desconto. Se o seu CPF for novo, cadastro no site, tá? Por exemplo, você já comprou no site, olha a dica. E já cadastrou o seu CPF e já fez essa compra, você pode fazer o quê? Você pode pedir pro seu pai, pra sua mãe comprar, né? Também junto com você, cadastrar o CPF deles. Que é Novo. E aí usar essa dica que eu acabei de dar pra vocês. Novo Minha no cupom de desconto e Andréia Kelly maiúsculo no código de consultora. Ok? Não esqueçam do código de consultora, tá, gente? Mesmo que vocês usem o cupom Novo Minha. Bem, voltando aqui então pras comprinhas. Na C&A, obviamente usando meu código de consultora, eu comprei essa saia, que eu mostrei pra vocês, vou até guardar o saquinho aqui de volta. Eu vou precisar trocar, gente. Pensa na dó que eu estou indo trocar essa saia. Vocês não têm noção. Ela é perfeita, ela é linda, maravilhosa, veste super bem. Eu vi uma influencer que eu gosto muito, que é a Mogherini, usando. Aí ela falou que era da C&A, eu corri lá pra comprar, comprei. Mas eu comprei um com o tamanho que tinha, que era o 40. Infelizmente não me serviu, ficou muito apertado no bumbum. Mas ela é linda. Fala se ela não é maravilhosa. Eu vou deixar provando aí pra vocês verem. Ela é perfeita. Ela tem o zíper atrás, ó. O zíper é invisível pra você poder vestir. Ela tem esse detalhe transpassado aqui. Tá vendo? E aí tem essa amarração aqui do lado pra você regular, deixar ela mais franzidinha. Fica um charme no corpo. Ela é mais curtinha. Ai, tá caindo. Ela é mais curtinha, mas ela é um curto bom, sabe? Não vai ficar apagando calcinha, nada do tipo. O único problema é que ela ficou muito apertada no meu bumbum. Então eu realmente vou ter que trocar. Ela fechou a cintura, tudo. O bumbum ficou muito apertado. O tecido dela é tipo um linho, sabe? Então é um tecido bem bom. E a cor dela é uma cor super tendência, que é o azul royal, que eu estou muito apaixonada. Sinceramente, eu comprei ela mais pela cor. Mas quando chegou, eu vi que a modelagem supera até a cor. Gente, é muito linda essa saia. E eu tô muito decepcionada de ter que trocar ela. Eu vou deixar aparecendo pra vocês aqui na tela os valores das tessas e o tamanho, tá? Pra vocês se basearem. Porque eu realmente não lembro quanto que eu paguei, mas eu sei que foi um preço muito bom. Eu não sei se ela tem na etiqueta aqui o preço real dela. Não, tá arrancado. Mas aí eu vou trocar na loja física. Porque se eu for mandar online, vai demorar muito. E vou pegar outras coisas. E aí eu compartilho as outras coisas com vocês depois. Porque não tem mais no site. Pelo menos quando eu vi. Eu vou torcer pra voltar. Porque se voltar, eu já compro. Daí, ainda na C&A, eu comprei este cropped. Que eu já mostrei pra vocês em algum vídeo aí de looks e inspirações, alguma coisa. Eu comprei justamente pra isso. Pra montar looks e inspirações. Looks, é... Sabe? Looks com uma peça, cinco looks. Essas coisas. Pra gravar vídeo. E também pra usar no meu dia a dia, lógico. Eu já tenho o laranja dele. Gostei muito. Eu experimentei primeiro o laranja. Conforme eu gostei, eu acabei pegando o rosa. Acho que tem o azul também, não tenho certeza. Mas eu gostei dessas duas coisas que comprei. É um top cropped. É uma faixa assim. Só que ele tem essa alça bem fininha. Que só serve pra decorar mesmo. E ele tem um tecido bem bom. É tipo um lycra bem resistente com algodão. O preço não está aqui. Mas eu vou deixar aparecendo aí na tela pra vocês. Eu peguei o G. Ele ficou um pouquinho solto. Eu acho que eu devia ter pego o M. O laranja eu peguei o M. Achei que ficou muito apertado. Aí eu quis pegar o G pra ficar mais soltinho. Não ficou muito solto. Mas é muito bonito. Vale a pena o investimento. Foi bem baratinho. Pra você fazer lookzinhos. Ó, por exemplo, com um blazer rosa por baixo. Por cima, assim. Ó, que chique que fica. Né? Ignorem essa parte. Mas olha que linda essa mescla de cores. Então, pra você fazer aí várias mudizinhos de looks. Vale a pena o investimento nessas peças mais básicas. Por fim, de cropped. Eu queria também o amarelo. Eu queria igual aquele. Mas não tinha. Então eu investi nesse que estava de graça, praticamente. Aí, esse que eu gostei muito dele. Ele é muito anos 2000, assim, gente. Muito bonitinho, olha. De alcinha. Cropped. Ele é bem fininho. Então ele não esquenta muito. Também é levemente transparente. Mas não marca nada. E eu achei legal que ele veio com bordado aqui, ó. Escrito Prosperidade. E é bordado mesmo. Tá vendo? Muito, muito bonitinho. E é o amarelo exato que eu queria, gente. Exato, exato, exato. Esse aqui tá com preço, ó. R$29,99. Mas, obviamente, eu não paguei esse preço. Primeiro que eu tava com desconto. Segundo que eu ganhei, que eu usei meu código de consultora. Eu vou deixar pra vocês, ó. Código de consultora Andréa Carey. E aí, eu comprei ele e ficou perfeito. Assim, o tamanho, ótimo, tudo. Amei, amei, amei. A marca ali que tá escrito BASICS, tá? E o tamanho, eu peguei o M e serviu perfeitamente. É muito bonitinho, sério. Dá pra usar com tudo, né? Fazer um mood ali. Bem, da C&A foi isso. Agora, vamos passar pra Renner. Na Renner, tem compinha minha e tem compinha da minha irmã, tá? Eu vou provar assim mesmo. Eu vou compartilhar com vocês. Eu só não sei se a calça eu vou conseguir provar, porque ela ficou pequena pra mim, tá? A minha irmã comprou na Renner duas peças. Junto comigo, a gente aproveitou o cupom de desconto com 20%. Pegamos algumas peças juntas pra aproveitar e bater o valor. Que acho que era R$299 ou era R$399. Uma coisa assim, o mínimo, pra você poder usar o cupom. E eu não tenho cupom pra deixar pra vocês, porque é dessas meninas influências. Então, como eu já falei, vocês têm que seguir elas, porque tem que ser através do link delas. E aí, a gente comprou, ela comprou essa calça. Porque ela queria muito essa calça. Eu não lembro, mas eu já mostrei pra vocês. É uma calça destroyed. Ela tem esse detalhe aqui, ó, na fivera, aqui penduradinho de tucano. Ela tem vários destroyed, tá vendo? Vários coídos, assim, ó. Até no joelho. Ela é, tipo, uma mom jeans, que ela é mais afunilada na barra. E o jeans dela é bem grosso. A costa dela é super, super alta. E ela pegou tamanho 42, gente. Só que é da Blue Steel. E por motivos que eu desconheço, não me serviu, tá? Então, assim, o vestiu já não me serve 42. Teoricamente, tinha que ser 44. Nossa, que coisa louca. E ela tem bolsos na frente, bolsos atrás. Se eu conseguir, eu provo. Se não tiver aparecendo na tela, porque não deu pra provar. Porque ela não ficou boa no corpo. Não deu pra apagar esse mico, né? Porque tem peças que eu provo, realmente, só pra compartilhar com vocês. Igual a saia ficou bem coladinha, mas eu vou provar. Agora, esse daqui eu acho que nem fechou. Então, não lembro. Vou provar e vou ver. Ela ficou super, super alta. A cor dela é muito bonita. É um jeans meio esverdeado. Bem diferentão. Bem diferente do que eu tenho, inclusive. Minha irmã ama essas pegadas mais destroyed. Eu não sou tão fã, porque eu acho que não dura muito, principalmente. Mas é lindo e é legal pra tá fazendo um nude mais espojado. Eu vou deixar aparecendo também o preço com o tamanho e tudo mais pra vocês. Caso vocês queiram comprar. Lembrando, todos os preços que eu deixar aparecendo aí já é com desconto, tá, amor? Esse foi o preço que eu paguei, realmente. Ai, eu achei muito lindo. O tecido é muito bom, mas realmente não me serviu. Então, eu não sei, né? Não vou poder pegar e prestar. Ainda na Renner, essa daqui eu até mostrei pra vocês o dia que chegou. A minha irmã comprou essa short saia que eu queria, eu queria, tá? Só pra destacar daqui. Porém, eu achei muito caro, não comprei no fim e ele acabou foi subindo. Eu vou deixar aparecendo aí o valor que ela pagou e o tamanho que ela pegou foi o 40. E ficou incrivelmente frouxo em mim. Então, assim, não dá pra se basear. Cada marca da loja tem um tamanho diferente. A calça 42 ficou pequena. A short saia 40 ficou grande. Então, tudo depende da marca. Eu sei que a Blue Steel realmente fica melhor em mim. E a collection eu tenho que pegar 40, mas mesmo assim ficou frouxa. Ela tem esses botões bem bonitos aqui na frente. É um short saia, como eu falei pra vocês, ó. Aqui embaixo ele tem esse transpassado. Mas tem um short por baixo. É um rolê muito louco, muito lindo, maravilhoso. Tem um bolso fingido aqui do lado, não é de verdade. Atrás ele não tem nada. E é esse tonzinho de azul bem clarinho, muito lindo. Os botões dele é todo cravejado, assim, muito bonito. Parece uma flor. Só que é de plástico, tá? Não é metal. E é prateado. E, assim, eu achei perfeito, lindo. Ele fecha com esse zíper invisível aqui, que é bem bom. Que esses zíper invisíveis nem sempre são tão bons, sabe? Mas esse aqui é bem bom. E eu vou tentar provar pra mostrar pra vocês como que fica no corpo, tá bom? Eu sei que ele é muito, muito, muito lindo. E os preços também eu vou deixar aparecendo na tela. O tecido é tipo crepe, tá? Um crepezinho bem bom. Então vale a pena. Esse aqui eu acho que valeu a pena investir. Já a minha pessoa também comprou algumas coisinhas na Hennel. Eu tava louca pra compartilhar com vocês, porque eu quero usar logo, entendeu? Vou começar com essa camiseta que eu vou levar pra trocar. Infelizmente, essa camiseta eu vou ter que trocar, gente. Porque eu queria muito uma camiseta pra usar com uma calça que eu já vou mostrar pra vocês. Eu tinha visto essa daqui, eu achei que ia super combinar. Mas, gente, olha isso. Não sei se vocês conseguem ver o tamanho dessa camiseta. Eu vou provar, vocês vão ver aí como ela fica enorme. Ela é tamanho M e ela é da marca Blue Steel. Tá? Então aí vocês me expliquem. Por que que algumas peças ficam muito grandes e outras ficam pequenas? Eu não sei se ela é realmente pra usar assim tão grande. Se ela é da seção masculina. Mas pra mim não apareceu. Apareceu uma seção feminina. Eu sei que ela tem essa golinha careca assim, caneladinha. A manguinha assim de camiseta mesmo. E ela tem essa estampa bem diferente, bem divertida, sabe? Com essa personagem assim. Aí tem essa mistura de verde com o azul, que eu gostei bastante. O fundo branco. Então eu queria fazer um nude mais casual, despojado com uma calça fataria. Esse tom de azul. Por isso que eu queria. Mas, sério. Não serviu. Ficou enorme. Eu vou levar na loja pra trocar. Mas eu só vou trocar se eu vim certificar de que eu vou poder comprar ela novamente, sabe? Porque... Sei lá. Eu acho que não vai ter mais o meu tamanho. Eu acho que eu me confundi. Eu tô achando que essa peça era da Brussaz. Deve ser o M da Brussaz. Porque ela é muito, muito grande. De verdade. Cabe eu e mais uma aqui dentro. E aí, tipo... Eu acho que ela ia ficar muito bonita pro meu guarda-roupa. Olha como ia ficar legal, por exemplo, com esse blazer. Esse blazer também combina com tudo, né? Mas vamos combinar. Olha. Que... Que massa. Não sei. Só vou devolver se encontrar a outra. Se não, eu vou ficar com ela e usar ela oversized mesmo. Por debaixo. Com... Ensacada. Dentro da calça. Enfim. Eu sei que ela foi muito barata também. Então, por esse motivo, compensou. Eu vou deixar aparecendo pra vocês o valor que eu paguei. Já com desconto. E ela foi tamanho M. Então, não era pra ficar tão grande, né? Mas, sei lá. Errei. Ou foi o site que errou. Não sei. Tá? Ainda da Renner. Eu peguei outra peça que tava na promoção. E eu queria aproveitar esse piccolo de 25%, 20%. E peguei essa camisa que eu achei, assim, muito legal. Eu já tava vendo ela fazia muito tempo. E eu tinha imaginado vários looks com ela já, tá? Ela é uma camisa, teoricamente, normal, listrada. Que é uma cor, assim, padrão pra camisa fataria, né? Tals. E não é nada despojada, teoricamente. Mas aí, gente. Eis que ela me vem com capuz. Ela me vem com capuz. Pelo amor de Deus. Eu amo camisa com capuz. Eu acho super chique despojar, diferentão. Ela não tem botões fora fora. E ela tem esse detalhe aqui de bolso. Tá vendo? Aqui na parte de baixo. E na barra dela, ela vem com elastiquinha, assim, ó. Com esse negócio pra prender. Isso aqui eu não gostei. Isso aqui eu não gostei de jeito nenhum. Eu acho que eu gostaria até de tirar. Mas eu acho que não vai ser necessário. Porque eu vou sempre usar ela por dentro da calça. Ou se eu usar por fora, dá pra colocar por dentro, assim, pra não mostrar. Sabe? Enfim. Ela tem a manga longa. E a manga dela é padronizada, sabe? Tipo, manga longa, com dois botõezinhos. A barrinha aqui, bem larguinha. Fica bem chique. Mas o diferencial mesmo é o capuz. Que eu achei bem diferente. Uma coisa que eu não gostei tanto. Ó, o capuz dela tem esse cadarço pra você regular. Tá vendo? É bem legal, assim. Você fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ajustar. Só que eu não gostei muito que ela tem esse decote em V aqui. E não tem nenhum botãozinho pra fechar aqui. Fica muito aberto. Sabe? Então eu vou colocar... Eu mesma vou colocar um botãozinho aqui. Eu acho que ela deve... Ela vem com algum botão? Ela deve ter algum botão aqui, ó. Ela tem um botãozinho aqui. Olha que legal. É o botão do punho. Eles sempre mandam um a mais. Então eu vou pegar esse botãozinho daqui e vou colocar aqui na gola pra fechar. Pra ficar mais fechadinho. Pra eu poder me sentir mais confortável. Mas eu achei bem diferente. E ela tava num preço bem bom. Ela também é da Blue Steel. Eu peguei tamanho MCP perfeitamente. Olha que coisa. E eu peguei um preço surreal de bom. Então o tecido dela é bem bom também. É um tecido muito bom. Um algodão. E aí eu quero fazer vários mutes. E eu achei legal porque esse capuz... Imagina que legal, gente. Com blazer pra fora o capuz. Acho chique. Também acho legal pra você usar no dia de chuva. Né? Ah, tá chovendo. Tô só com o casaquinho. Coloca... Tô com ela. Joga por cima. Ela não esquenta tanto. Quando for aquele dia só de calor. Mas que esteja chubiscando. Você coloca pra não molhar a cabeça. Enfim, gostei. Acho minha vibes. Por fim da Renner. Eu comprei... Essa camisa. Que eu queria muito. Né? E eu falei pra vocês que eu queria. Aí o que acontece? Quando eu vi ela. Ela tava R$159,90. Não comprei. Fui burra. Não comprei. Aí ela subiu. Do nada ela subiu. Ela tá R$199,90. Que loucura. Não é mesmo? Então eu sempre tô falando que a Renner tá meio sem padrão de preço. Tô achando ela muito exagerada. Mas ela é muito linda. E eu tinha provado a uma loja física. Fiquei muito apaixonada. Eu queria muito, gente. Tô apaixonada por camisa. Então eu achei que ela vestiu bem. Que esse boufantezinho dela é pra cima. Ela tem esse bordado. Todo lindinho. Todo bordado de florzinha. É bem romântica. A manga bem bufante. O punho dela é fininho assim. Só com botão. Ela fecha com botões fora a fora. Ela é mais curtinha. Tá vendo? Ela não é tão comprida. Então dá pra usar em sacada. Dá pra usar pra fora também. E eu quero usar ela com calça vermelha. Porque ela tem florzinha vermelha. Dá pra usar com calça rosa. Com calça verde. Enfim. Dá pra usar com várias coisas. Porque são bem detalhes. Os pontinhos de cores dela. E o tecido dela é um tecido muito bom. Tem até uma textura. Não sei se a câmera capita. Mas ela tem uma textura. Sabe? Então tem muita qualidade. Eu gostei bastante. E aí por isso eu quis investir. Só que é como eu falei. Eu usei o cupom de desconto de 20. Ou foi 25%. E aí deu pra contar. Tamanho M eu peguei. Tá? E ela é da marca Atlético. Serviu perfeitamente. Vou provar. Vou mostrar pra vocês no corpo. E aí. Pra vocês verem. E o fundinho dela é o white. Dá com... Ah, enfim. Acheada. Acheada. Agora vamos para a Zara. Zara tem dois pacotinhos. Um da minha irmã e o outro meu. Tá? Eu vou compartilhar da minha irmã também. Porque aí fica a dica pra vocês. E aí eu provo também no corpo pra vocês verem como que fica. E junto com o da minha irmã eu comprei uma peça. Ela comprou uma. Eu comprei outra. E antes disso eu já tinha comprado uma. Então. Né? Eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha. Primeiro esse pacote que eu tava louca pra compartilhar com vocês logo. Pra eu poder usar. Porque eu gosto de compartilhar antes de usar. Mas eu confesso que tem vezes que não dá, gente. Porque eu fico ansiosa pra usar mesmo. Tô louca pra ir na missa com ela. E foi essa calça que eu comprei a camiseta pra usar junto. Entendeu? De azul. Olha. Na Zara vem tudo um papadinho muito bonito. Embrulhado no papel seda. Tá? Esse pacote aqui eu posso jogar fora porque eu não vou devolver nada. Eu só comprei essa calça mesmo. E eu achei ela extremamente perfeita. Divina. Divina, divina. Ela é nesse tom de azul que eu tô amando. Gente. Acredita e eu não tenho nada nessa cor. Nada. Eu tenho uma bolsa e uma sandália, né? Mas eu falo nada de roupa, entendeu? Não tenho nada de roupa nessa cor. E aí quando eu vi que essa roupa, essa cor estaria na moda. Eu corri no meu guarda-roupa no meu posto pra ver se tinha alguma coisa nessa cor. Eu não tenho. Aí eu falei. Caraca, eu tenho que comprar. Achei essa calça na Zara. Me apaixonei. E não sei se vocês se lembram, mas no último vídeo de comprinhas eu tinha mostrado pra vocês algumas peças da Zara. Que foi uma camisa roxa, uma bolsa roxa. Que eu iria devolver. Então eu devolvi e peguei outras duas peças, entenderam? Então assim, calma. Calma que eu não tô a louca da Zara gastando meio rio de dinheiro. Eu tô realmente trocando pelas peças que eu não gostei. Então eu troquei aquela camisa por essa calça. E aqui eu acho que valeu a pena, gente, pro meu dinheiro. 259 reais. Só que aqui a etiqueta. Peguei tamanho L, mas aí se vocês entenderem, o tecido dessa peça é perfeito. É um tecido maravilhoso. Caimento é perfeito. A cintura é super alta, do jeito que eu gosto. Ela não tem passante. Eu não sou tão fã de calça que não tem passante, mas ela fica bem estruturada. Ó, eu segurando assim ela fica durinha. Vocês estão entendendo? Ela tem um... Ela é encorpada. Então ela aperta bem aqui o buchinho. Tá lá logo assim. Ela tem esse bolso fingido aqui, que dá pra abrir, ó. Eu vou abrir, inclusive. E aí ela desce reta assim, ó. Reta não, é mais afinilada. Ela é mais curtinha, assim, do meu tamanho certo, que é perfeita em mim. Atrás ela tem esse bolso fingido aqui, só de um lado. E ela é muito linda. Você viu perfeitamente em mim. Eu gostei pra caramba, principalmente da cor. Eu quero usar bastante. E eu não vejo a hora de fazer um look pra vocês. Eu tava guardando ela pra compartilhar aqui no vídeo de comprinhas. O cos dela é muito alto. A cor é uma cor tendência. Então vale a pena o investimento. Inclusive tem uma no azul real, com cinto encapado, que eu já quero também. Por favor, me perdoem, mas eu já quero. Logo eu vou comprar. E, se eu não me engano, ela é um pouquinho mais clara que essa daqui. Então não vai ser a mesma cor, sabe? Daí, pra finalizar o último pacotinho de compra, é essa caixa aqui da Zara. Que foram duas peças. Uma da minha irmã e outra minha. Tá? Minha irmã na mesma vibes. Olha como vem, gente. Bem brulhadinho, bonitinho. A minha irmã, na mesma vibes que eu, né? De gostar do azul, que tá super em alta. Comprou um vestido azul. Ela tinha visto Dona Bianca Camargo comprado o roxo. E ficou perfeito nela. Aí minha irmã quis investir pra ver se dava certo também. Ela não provou, que minha irmã não é igual a mim. Eu, gente, chego hoje, eu tô provando. Inclusive, eu provei o dela. Eu sei que serve, mas eu não gostei tanto. Vou mostrar pra vocês no corpo, tá? Vou deixar aparecendo imagens aí. O preço dele, a facada, 379 reais. Quase 400 reais em uma peça de lupa. Ela pegou tamanho L. E, assim, eu não julgo, né, gente? Afinal, eu já comprei um blazer de 479. 100 reais a mais ainda que esse aqui. Mas eu achei, assim, a qualidade é perfeita. O tecido é maravilhoso. É tipo uma seda. É um cetim. Ah, eu não sei explicar. Porque o cetim, ele não tem um caimento. Ele não tem uma maciez tão boa. Parece uma seda mesmo. Ele é muito gostoso. O acabamento dele, o tecido dele. O punho dele é mais comprido, assim, ó. Tá vendo? Bem bonito, com recorte diferenciado. E, assim, realmente, não dá pra vocês verem como que ele fica. Porque, até mesmo, o corpo eu achei meio confuso. Quem dirá, assim. Mas ele tem uma amarração na parte de baixo. Ele é transpassado. Ele tem essa amarração, esse lação. Ele veste transpassado. Meio camisaria. Gola de camisaria, assim. Ela, como eu falei, pegou o tamanho M. Essa cor é linda. Tem um bolsinho aqui na frente, ó. Tá vendo? E ele tem esse tecido que me lembra muito camisola. Mas é lindo. É perfeito. Eu investiria, investiria. Inclusive, eu incentivei ela a comprar. Ela falou, ah, o que você acha? Eu falei, não. Amei, gostei. Compra. Ela comprou. Só que agora, eu acho que no meu corpo ele não vestiu bem. E ela não provou. Então, eu não sei dizer pra vocês. Mas eu vou provar aí. Vou mostrar pra vocês. Achei o preço bem carinho, inclusive. E ele é do mesmo cor da calça que eu comprei. Então, é uma cor que eu falei pra vocês. Tá super tendência, né? O azul royal. Daí, gente. Eu, também incentivada por Bianca Camargo. Que tá super Zara Lovers. Comprei uma calça. Comprei uma calça, gente. Maravilhosa. Perfeita. O que que eu fiz? Eu entrei no site. Pesquisei sobre essa calça. Que eu vi a dona Bianca Camargo usando. Viajando com ela. Fazendo a trip dela lá pros States. Eu falei, caraca. Amei essa calça. Eu vou comprar, né? Foi no site da Zara. A Zara indicou que eu comprasse o G. Que é o mesmo tamanho daquela que eu mostrei azul, né? Que é a L. Comprei. Ficou enorme. Que maravilha, não é mesmo? Vou grande. Então, eu vou trocar. Mas, eu quero dizer pra vocês que não tinha o meu tamanho. Então, eu também iria comprar hoje de qualquer jeito, gente. Ai, eu fiquei na dúvida. Será que compensa apertar? Porque ela é tão perfeita. Ela veste tão bem. Mas eu, ah, sinceramente, tenho paciência pra mandar apertar roupa. Eu não mando. Fico guardando. Ó, como eu falei, tamanho L. Ela custou também R$279. E ela é muito linda. Ela tem passante, tá vendo? Tem esse botão que foi a única coisa que eu não gostei tanto. Mas também não me perturba tanto. Atrás, ela tem esse bolso fingido. E na frente, ela tem bolso faca, tá? Aqui ela tem bolso faca, ó. Ai, tá muito difícil de mostrar. Eu vou provar pra mostrar pra vocês no corpo. Ó, ela tem bolso faca aqui. E ela é uma wide leg. Uma pantalona, na verdade. Porque ela desce mais fluida, tá vendo? Ela é bem fluida. Bem ampla a barra dela. Então, pra mim, ela é uma pantalona. E ela tem pregas aqui. Ela é muito linda, nesse tom de rosa bem clarinho. E eu vi a Bianca usando com tênis, com tixi, com a blusinha. Enfim, eu achei muito bonita. Já quis comprar pra poder usar. Mas eu confesso que ela ficou muito grande, o tamanho L. Tinha que ser a AM. Então, eu tô na dúvida. Se eu troco, se eu mando apertar, ou se eu devolvo e não pego mais nada. Porque, né, a pessoa tá muito consumista. Ou se eu devolvo e pego a azul royal de cinco capadas que eu falei que eu tô querendo. Que é o mesmo preço, inclusive, dessa daqui. Não sei. Vamos ver o que eu vou decidir aí. Nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos de comprinhas. Vocês verão o erro desse... Os próximos capítulos dessa história. Mas eu vou provar assim mesmo. Eu vou deixar aparecendo aqui pro lado pra vocês. Como que fica no corpo. Por que que eu quero trocar. Ela não ficou assim, enorme. Mas ela ficou um tantinho assim, fora fora. Então, é ruim. Pra apertar, é muito ruim. Mas, meus amores, esse foi o vídeo. Eu quero saber de vocês se vocês gostaram. Já deixa seu like. Me perdoe por prolongar tanto o assunto. Mas esse é meu jeito, né, amor? Eu sou essa pessoa que você fala. E é isso. Um super beijo pra vocês. Baixe o ponto aqui amanhã. Às de 8 horas, você tá tendo vídeo todos os dias, ok? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.